Entrei neste vídeo, é uma nova rotina Onde o pico é fotido e viver para despedir É o que acontece comigo e tenho amigos Eu nunca estou sozinho, tenho tanta gente E na mente estou perdido, sigo com o aspecto que estou Tudo muda, mas o bubo nunca mudou É o que eu sou, hoje e amanhã E acordo pela manhã, sem nada para fazer Eu vejo tudo a acontecer, sem trabalho Não há paca para viver, a cota a sustentar E eu a gastar, mas eu tenho que largar O que me é de feliz, e eu não quis, mas segui É um si, há muitas respostas, nunca rejeito Um tropa, somos todos irmãos, do mesmo sangue União, coração na mão, tento e vejo Rejeito um desejo dela, eu só queria mais um beijo Mas compartilho, eu já não vejo E não volta, não abre a porta, olá a morte Um dia vamos ficar juntos, grande a sorte Às vezes estou por mim sentado À espera de umas respostas, esta vida é tão preocupado E eu faço perguntas tortas, loucas Sem qualquer atenção, à procura de ajuda E sou poucas as bocas com gás Ouvia tudo e nem tudo nesta vida dura E nós temos só uma, por isso vivo esta vida Porque depois desta não há número e tudo que um gajo consome É força para ter sorte, porque no fim esta vida Leva-nos à morte, entrando num sonho profundo Por isso vivo, dou áculo e fumo e vou seguindo o meu rumo Porque depois no final eu vou virar mais um defunto No fundo um gajo vicemente, tudo foi desvendado Por isso já não é segredo e eu sei que nunca estive errado Nunca me deixei sem brinquedo, por isso nunca fui usado Sem motivo de olhos abertos-me, pois deixei serem fechados Fechado na cadeia ou não Eu vou sentir isso na beia, sinto-me abrigo numa história Cheio da mesma ideia, mas sem pontos de derrogação Àquilo que me rodeia, sinto que o final está próximo O ponto vai ser soltado Escrito vou ser abandonado, morte espera um bocado Dá-me mais uma oportunidade, deixa-me voltar ao passado Deixa-me voltar ao passado Tchau 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 Tchau